E após o vexame nas últimas 5 Copas do Mundo, estamos aqui com a Seleção Brasileira de 2026. Na escalação, vocês estão vendo os principais jogadores que eu encontrei com uma boa idade para jogar essa Copa. Inclusive o Hendrik e o Vitor Roque, que tem tudo para ser um dos craques dessa próxima Copa. Por ironia do destino, a Croácia está no nosso grupo, mas o restante aqui não foi editado. Simplesmente só coloquei todas as seleções campeãs do mundo. E também, é claro, estamos com 32 e não 48, como será em 2026, porque o jogo não suporta. Essa é a melhor escalação que eu encontrei com o Vini na esquerda, o Rodrigo na direita e o Vitor Roque de centroavante, deixando ali o Hendrik no banco. Olha só que o meio também está diferente. O Neymar segue aos 34 anos, mas temos o Bruno Guimarães e o João Gomes ali de volantes. E como vocês podem ver, já tem aí a taça da Copa. A Copa de 2026 vai ser realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Então os estádios que a gente vai usar serão desses três países. Olha só que um detalhe, quando o Brasil foi eliminado em 2022, a gente jogou aí com o Neymar essa Copa. Mas dessa vez a gente vai controlar a seleção toda. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram e no Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. E bora pra cima desse vídeo, que tem tudo pra ser gigante, caso a gente chegue na final da Copa. Tá, vamos buscar esse passe aí. Bola pro Rodrigo, acompanha o Vitor Roque, tem o Vini. Tocamos no Vitor, agora pro Vini. Bati de primeira, batemos fraco. Alceida Brasileira cantando ali ao fundo e a gente desce novamente. Aí o Vini, boa bola pro Alex Telles, linha de fundo, sai o goleiro, rola pro meio, gol aberto. Tem bola na rede, tem gol do Braza, tem gol da joia rara do furacão Vitor Roque. Começamos bem, hein, molecada. Boa jogada, olha só o tapa do Vini. Aí ficou uma brecha gigante na zaga do time africano. Já vamos ganhar, véi. Boa, boa, boa. Vai, Ney. Aí com o Vini, passagem do Alex Telles. Agora o moleque brinca pra cima da marcação, deu uma penteada, olhou pro gol, mandou. Oh, desviou, entrou. É do Brasil aos 36 minutos. Ah, defesa de Gana, pelo amor de Deus também, né, dá aquela colaborada marota. A gente tá desbloqueando o nível lenda e depois o super lenda, caso a gente chegue na final. Boa com o Vini. Olha que a gente tá muito ofensivo, mano. O esquema que eu planejei aí com o Alex Telles sempre indo pra linha de fundo, assim como o Emerson. Os laterais acompanham bastante. Olha o Neymar aí. Mais uma, mais uma do time de Gana no pé da trave. Primeiro jogo, lançamento aí com eles, né. Primeiro chute do segundo tempo. Gana começando a gostar do jogo. O Brasil tem que ficar ligado, ó. Atento a essa velocidade que o time africano tem. Tapa ali de leve no Vitor Roque. Encosta. Vem comigo. Vamos, Vini. Abre aí. Três dedão maroto. Né, ela deixou o Rodrigo sozinho. Linha de fundo. Esperou. Tocou. Empurra pra rede. E sai pro abraço. É gol do Brasil. Alex Telles. É o que eu falei. O nosso esquema tático é pra avançar os laterais, cara. Tá tipo o time do Flamengo com o Ayrton Lucas, que sempre vai lá na linha de fundo. Olha como deu certo. O Alex Telles apareceu sozinho. O Gana tem uma falta ali. Batida direta. Explodiu na barreira. E a defesa brasileira afasta. Bola no Williams. Adiantou pro Ayrton. Ih, complicou nossa vida. Vai na linha de fundo. Vai girando. Vai batendo. Vai perdendo esse gol pra Gana. Já tem mais uma subida. Ah, de Gana. Outra bola na trave. Aí eles vêm. Parece que o Brasil deu uma cansada, velho. Desarmamos na boa. E agora vai ter o contra-ataque. Mas só tá ali, mano, o Vitor Roque. Volta a jogada de novo. O Neymar adiantou pro Vitor. Vai escapando da falta. Abre esse jogo. Boa, Vini. Alex Telles. Olha o Ney se infiltrando. O lançamento é pra ele. Não é mais. Tá, vamos bater esse lateral aí, ó. Dominando. Olhando pro meio. Tá sozinho o João. Vai, João Gomes. Limpou. Olhou. Mandou. Sobrou. Tava impedido o Vitor Roque. 3x0. Era o último lance do jogo. Esse vídeo tem tudo pra ser o mais longo da história do Geração Gamer em mais de 3 mil vídeos. Olha só. Será que teve zebraça? Zebra, zebra mesmo não teve. Teve aí um empate da França com o Egito. O Uruguai venceu a Espanha. É um placar normal. E o nosso grupo Arábia e Croácia 2x2. Mano, vamos seguir firme. E olha só, manos. Mais um estádio americano, hein. Os primeiros jogos do Brasil estão sendo nos Estados Unidos. E ali tá Catar 2022. Ignora essa parada. Vamos pra cima da Arábia com o nosso novo uniforme branco. O objetivo é tentar a classificação pra não depender do confronto direto aí com a Croácia, que é a segunda mais forte do nosso grupo. Que saia a primeira, né, pelas zebras de 2022. Aí o Rodrigo. Limpo. Mandou. Mal demais. Outra jogada. Aí tem bom lançamento pro Rodrigo. Encostou o Ney. Vai girar, girou. Já chamou, hein. Tapa de levezinho. Daquele jeitinho pro Vini. Ameaçou o passe. Eu tentei carregar, velho. Abriram o espaço ali. Eu imaginei que dava pra chutar. Era melhor ter tocado. Arábia Saudita aí na retranca. Brasil na pressão, mas não conseguimos finalizar com qualidade. Pode ser agora no João Gomes. Prepara. Bate. Bate em cima da defesa. E vem mais uma. Vamos brigar. Até ganhamos. Mas acaba o primeiro tempo. E a Arábia chegou. Bola aberta ali. Tiramos de cabeça. Sobra é nossa. Bora pro contra. Tá o Vitor Roque isolado, velho. Tá precisando fazer alteração daqui a pouco, hein. Neymar. Que abertura de jogo do Neymar pro Alex Telles. Domínio sensacional do Latera. Limpou. Rolou ela pro João. Dá até pra bater. Não dá não, ó. Todo mundo ali recuado da Arábia. Enfiada de bola na tabela. E um toque lindo pra fazer. Rodrigo desvia no zagueiro. E amortece pro goleiro. Fim de papo, rapaziada. Zero a zero. A gente ficou com mais passe de bola. Mas não conseguimos chutar direito, né. Tava ruim. O clima pegou, vai. Saindo na porrada ali. O João Gomes. O militão. Todo mundo pra cima do árabe. Croácia empata. 2x2 com o Gana. Então tu tá ligado. A gente joga por um empate. Mas se perdermos, podemos ficar fora da próxima fase. Já que a Arábia pode vencer. Gana de goleada. E a gente pode perder. Se a gente perder de 2 da Croácia, Gana só com a zero. Já nos elimina. Ai moleque, ó. Dá uma ligada. Toyota Stadium mais um estádio americano. O terceiro, né. O estádio do Dallas. E esse jogo promete. É a próxima vítima de novo da Croácia. Ou a vingança, a revanche acontece. Tem bola adiantada. Cramaric. Passa tirando tinta. Já tem o domínio, ó. Tem boa jogada. Pode ser agora. Já adiantou no Alex Telles. O trio do ataque tá descansado. O bola vem pelo chão. É tua. Antony perdeu. Ave Maria, né, mano. Que que é isso? Como que a gente perdeu um gol desse, véi. O empate tá nos classificando em primeiro ainda. Mas tá ridículo. Ridículo. E tem essa falta, hein. É o Brasovic na batida pra bater de direita. Ei. Vamos lá, Ederson. Bola explode na barreira. Cruzamento fechado. Marquinhos tira. A gente completa ali. Vai sobrar é com o Hendrick. Vamos, Hendrick. Já estica lá na ponta. Vai Neymar. Neymar pro João Gomes. O Hendrick tá acompanhando. Jogada recebeu. Já adiantou. Vem o garoto. Finta um. Finta dois. Nada. São três em cima dele. Vai dar ruim. Chegou na cara do Ederson. Ele perdeu. Vamos ter bola com o Neymar. Chamou. Agora, véi. O Neymar passou. Pediu. Recebe essa bem quente. Vem fervendo. E zero a zero de novo. Mas a gente consegue a classificação, véi. Não perdemos da Croácia. Mas seguimos os mesmos zero a zero do tempo normal da Copa lá de 2022. A gente tem que melhorar como a gente jogou contra a Gana. Gana goleou. A Arábia ficou em segunda aí com quatro pontos. A Croácia foi eliminada com três empates. E olha aí o grupo B. Bélgica e Alemanha. Holanda e Turquia no C. No D, Portugal e Inglaterra. Argentina e República Tcheca no grupo E. No F, França e Egito. No G, Uruguai e Espanha. No H, Escócia e Colômbia. E é isso, né, véi. Estados Unidos, anfitriões ficaram de fora. E eu esqueci de colocar Canadá e México, né. Que eram pra tá também. Mas aí, pra quem gosta de emoção, olha o que tem. Brasil e Alemanha. Caso a gente passe, tem Holanda ou Inglaterra pela frente. Carremos no pior dos piores. E tá aí, ó. Todo mundo preparado, ligado. Olha o rostão do Neymar focado. Bola rolando. Vamos lá. Evitar o 7x1. E de quebra passar pra próxima fase, que serão as quartas de final. O Brasil nunca parou nas oitavas, né. Desde o Penta, desde o Tetra. Há muito tempo. Bola curta aí na cobrança do escanteio. Olha o Ginabri. Caiu, pediu. Ah, ele vai dar. Ele vai dar pênalti, mano. Ele tá marcando o pênalti pra Alemanha. Pênalti de quem, ó. O Sané dominou. Veio pra cima. Tava o Marquinhos. Mas o Rodrigo, que fez o pênalti ali na frente. Eita, moleque. Ederson versus Sané. Vamos, Ederson. A gente ainda não tomou gol na Copa. Ah, mas tomamos agora de pênalti. Tá, vamos bater rápido, véi. Bora, time. Passa errado. É contigo de novo, Marquinhos. Adianta ela no Bruno Guimarães. Tem opção ali. Vamos mandar por cima no Vini. Escorou. Excelente. Vai chegar sozinho o Alex Teles. O Kimmich tá na jogada. Ele manda pro Malvadeza. Vamos, Vini. Tentou o drible pra preparar o chute. A Alemanha não dá brecha, véi. E olha o Vini recuperando. Pode ser o último ataque do primeiro tempo. Bola no Vitor. Vitor Roque pro Rodrigo. Desviou no Rudiger. Quase pega o Neuer no contrapé. E o Neymar pede pra todo mundo ir pra área. Último lance do primeiro tempo. Passou. Passou, mano. Vai, 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 vai. Time recupera. Não, 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 não. Recupera. Cara, e a gente não tem outra opção. Estamos com um time ruim. O João Gomes seta pra baixo. Eu vou colocar o Gerson nesse elenco. E, ó, vou dar uma ligada lá na frente. O Neymar não pode sair de jeito nenhum. Nem o Vini, nem ninguém. Mas o Rodrigo tá mais cansado que eles. Então vamos de Anthony. E eu vou colocar o Hendrick novamente. Que o Vitor Roque não tá rendendo. Temos o Richarlison também como opção. Um pouco mais veterano, né? Jogou a Copa de 2022. Neymar mata na perna. No peito, na perna. Tabelou bonito. Vem que vem. Vem que vem. Braza. Olha o Ney carregando. Ninguém marca. Ninguém marca. Ele solta ela na boa. Pra fazer. Pra fazer. Gol do Braza. Ah, não. Ele deu impedimento do Hendrick, véi. Ah, não acredito, mano. O Hendrick fica pistolaço. Olha só a jogada. Tava um pouquinho à frente mesmo, cara. Um pouquinho de nada. Batida rapidinha pro Vini. Olha quem tá sozinho. É o Gerson. Apareceu livre pra dominar essa. Pra encarar nada. Mandou três dedos no Ney. Ney vai bater. Preparou. Tocou. Militão. Militão. Guardou. É do Brasil. Empatamos, moleque. Não vamos ser eliminado pela Alemanha de novo, moleque. Não vamos. Já tiramos a Croácia aí na fase de grupos. Foram eliminados. Agora é hora de tirar mais uma seleção que nos eliminou. Pó espenta. Olha aí. Olha aí. Valeu. Meteu o ataque total, né? Agora recua. Volta o Militão lá pra defesa. E a Alemanha tá mexendo. Já vamos recuperando. Indo pro ataque. Olha o Vini passando. O Neymar viu. Já mandou. Vini Júnior. Sensacional a defesa. O Hendrick briga, mas não pega. Bola no meio da bagunça. Olha o Anthony recuperando, tentando. Conseguiu o drible. Voltou pro Neymar. Olhou. Bateu. Não é o Neuer, né? É o Deristegen que tá aí. Eu tô falando o Neuer toda hora. Vamos recuperar, hein? Tá toda no ataque. O Rudiger foi pra frente. A Alemanha tá malucona, hein? Tá querendo resolver essa parada e a gente pode ter um grande contra-ataque. Vamos caprichar, ter carinho. Eles tão fazendo mais uma alteração por enquanto. Prorrogação, rapaziada. Aí bola. Olha a tabela. Mario Götze. Já caiu na boa. Na boa. Ah, Alex Seles errou o passe. Vai pingar mais uma pra Alemanha. Thomas Müller. Lançamento pro Sané. Que que é isso? Vamos abrir esse jogo lá na frente, ó. Pro Anthony, véi. Dá uma ligada. Boa bola do Ederson. Aí o Ney. Quatro de acréscimo. A gente pode ter mais uma possibilidade. Erramos o passe. Briga aí no carrinho. Faz falta. Faz o que for. Mas não deixa, não. Não deixa. A Alemanha chega, não. Tá contigo, Ederson. Bate pra frente, molecada. Fim de papo. Vamos pra prorrogação. Apesar dos pesares, a gente vai ter que sacar o Vini, né? Essa é taça pra baixo. Cansadaço. Vamos de Martinelli. Ali no meio. O Ender que tá jogando. Fez um gol anulado. Neymar é bom pra bater pênalti. Não dá pra tirar. Vamos tirar. Vamos botar experiência. Danilo no Emerson. Alex Seles também. Pro Renan Lodi. Que é mais novo, inclusive. A gente precisa de laterais descansados. Já fizemos as seis alterações. Cara, não tem mais onde mexer, né, cara? Esse time aí até o fim da prorroga. Espero que a gente vai se dar bem. Porque a Alemanha tá riscando com o Rudiger lá no ataque. Ou seja, estão com um a menos ali na defesa. Vai ser bom pra gente. Essa bola sobra pro Danilo. Cara, era pro Neymar. Ele voltou lá atrás. Mas deu bom. Deu bom demais. Aí vem Renan Lodi. A direitinha é cega. Vamos dar alma nesse jogo, Brasa. Vamos lá, velho. No capricho, no talento, no esqueminha. Já tem bola. Trabalhada do Ney pro Gabriel Martinelli. Adiantou pro Renan Lodi. Olha onde tá o Gerson aparecendo. Bola enfiada sozinha. Hendrik perdeu o cara a cara com o Ter Stegen. No minuto de vacilo da defesa alemã que tá com o Rudiger lá na frente. A gente deixou o Hendrik sozinho. Mas ele perdeu. Na sequência de novo o Ter Stegen. Brasil tá martelando e com vontade. Mas esse gol não sai. Bola bicada ali. Sobrou o Gerson trama a essa jogada. Olha o Hendrik pro Bruno Guimarães. Já tá correndo. Dispara, Antony. Dispara, Antony. É contigo mesmo. Ele invade a área. Ele prepara. Ele manda. Ter Stegen defende. Geraldo Brasa lá no ataque. Vamos com o Neymar na batida. Sozinho, Antony. Sozinho. E o Rudiger? Aí é a hora da Alemanha chegar, velho. É onde mora o perigo. Quando eles descem, descem com muitos jogadores. Vai ter essa cobrança aí, ó. Gutsy mandou. Vai ter mais um ataque. Vai ter escanteio. Ele tá dando lateral, hein. Parece que é lateral. Vamos ver. Pode ser o último lance. É lateral mesmo. Bateu no Gutsy. Já estamos marcando. Já apertando o Gundogan. Pra fora. Impressionante. Impressionante, Gundogan. Olha aí a Alemanha, velho. Bateu. Ah, não foi no travessão. Foi o Ederson que salvou isso. E aí o que eu vou dizer? Recua todo mundo pra voltar aqui pra ajudar nesse escanteio. Bola na área. Aí o drama do Brasil. Bola vem sobrando pro Gundogan. Tirou o Hendrick. Rifa pra frente. Acabou o jogo. Depois da gente martelar a prorrogação inteira. A Alemanha quase nos eliminou, velho. É de puta de pênalti. Não vamos cometer o erro que a gente cometeu na vida real. Botando o Rodrigo ser o primeiro a bater, né. Vamos de Neymar dessa vez. E olha o time que tá ali. Vamos deixar o Bruno Guimarães ser o segundo a cobrar. Temos vários amarelos. A Alemanha também, né. Tem o Thomas Müller que é o melhor deles. O nosso é o Neymar. Mas aqui no PES Barre Futebol. Isso não influencia tanto, mano. O Neymar costuma perder direto. Eu espero que hoje não. É ele e Ter Stegen. Vamos lá, rapaziada. Vamos caprichar essa bagaça. Respira. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Bate forte. Ah, cara. Segurei demais. Segurei demais. Aí não. Aí não, velho. Aí não, cara. Tô falando. Fui chutar forte demais. Que isso. Aí o Sané. Ele olha. Fixo com o Ederson. Goleiro de um lado, bola do outro. Começamos mal pra cacete. Goleiro ficou parado ali no primeiro pênalti do Ney. Não vai ficar no segundo, né. Não é possível. Vamos, Bruno Guimarães. É isso aí, rapaziada. Convertemos o segundo, o primeiro do Brazda. Temos que pegar essa. Mario Götze. Olhou no Ederson. Ederson. Pegamos, velho. Bateu mal. Bateu alto no meio, praticamente. É tua, Hendrik. Capricha, meu garoto. Hendrik na canhotinha. Ter Stegen no gol. Na trave e na rede. Cobrança perfeita. Ah, respira, hein. Podemos ficar na frente agora. Aí vem o Havertz. Cai, Havertz. Mandou no meio, cara. Caraca, velho. É tua, Gerson. Pra bater de canhota. Aí o Gerson. Vamos, vamos, vamos. Capricha demorando demais. Bateu e entrou, moleque. Cobrança perfeita também. Ter Stegen foi nela. Agora, velho. Vamos pegar do Miller. É o cara mais experiente da Alemanha no jogo. Olhou canto alto. Olhou canto alto. Olhou canto alto. Bateu no meio. Segundo pênalti no meio da Alemanha, velho. Ave Maria. Vamos com o Anthony. Tem que fazer de qualquer maneira. Vai, 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 Anthony. Na trave, mano. Na trave, cara. Na trave, velho. Se a Alemanha fizer um abraço. Bye, bye. Já era. A gente tá eliminado. Ah, vou te falar, cara. Na trave, a gente não bateu tanto no canto. Mas vai na trave. Aí o Gundogan partiu. Bateu. Acabou. Acabou, mano. Ah, pelo amor de Deus, velho. Na boa. Pelo amor de Deus aí. A eliminada. A gente ia pegar a Holanda nas quartas de final. Mas tá aí, né? Fazer o que já era. Um abraço. Querem mais uma tentativa controlando a seleção inteira na Copa de 2026? Deixa aí nos comentários e comentem sugestões de novos reforços pra gente tentar levar essa Copa e quem deve ser titular, quem deve ser reserva. Talvez eu errei em não botar o Richardson, né? Quis experimentar os caras mais novos, o Vitor Roque e o Hendrick, mas não deu muito certo. Vamos juntos, rapaziada. Curtam os dois vídeos e até mais.